Música Viegas, você é português, queira, queria falar um pouco pra gente aí dessa tua história de português, como é que você veio parar aqui no Maranhão? Eu vim parar por causa do meu maranhense. Isso é muito bom! O resto, fiz aqui o que eu fazia lá em Portugal, sou escritor, pesquisador, então continuei a fazer esse trabalho. É assim, tudo surgiu numa feira do livro, aqui em São Luís, a feira do município. Eu participei de duas com lançamentos e as duas vezes fiquei muito desiludido e triste com o tratamento que era dado ao escritor maranhense. Certo! Ele era considerado de carne para canhão no seu próprio estado, ou seja, não era considerado, nem promovido, e simultaneamente ofereciam cachês e transporte e toda a imprensa para quem vinha de fora. Então, achei isso uma injustiça, o tratamento que era dado ao escritor maranhense, e pensei em organizar uma feira do livro, que fosse só dedicada a ele, e mostrar que a literatura maranhense é muito pujente, e que a cultura maranhense é muito importante, e que ela basta, se assim só não é preciso trazer mostras de fora, de outras coisas. Assim fizemos, edificamos um templo grego de 4 metros de altura, com uma alusão à Atenas brasileira, e lá dentro fizemos lançamentos, reunimos 102 escritores, apresentamos cerca de mil títulos diferentes, e foram 10 dias, e no fim, os escritores que até enfim eram considerados, e não sabiam que eram tantos, e se tinham conhecido e adoraram esse convívio, fizerem-me um pedido de que seria triste ter que se esperar mais um ano para voltarem-se a reunir, e solicitaram a ideia de fazermos uma associação. Então, fizemos a Associação Maranhense dos Escritores Independentes, e eles me legeram de presidente, como eu não sei fazer pequeno, porque pequeno e grande dá o mesmo trabalho, eu pensei em encontrar soluções para o resto dos nossos problemas. A feira que nos tratasse com dignamente já tínhamos, era preciso uma livraria que pudesse também ter um espaço cultural para mostrar as nossas obras, porque aí também era uma vergonha do ponto de vista literário, o nosso escritor tem que fazer tudo do bolso dele, e depois não tem onde colocar o seu livro. Nós temos uma literatura bastante urgente, então era preciso um espaço para lançamentos. Para lhe dar uma ideia, a gente tem em média 4, 5 lançamentos por semana, de livros novos maranhenses. Que beleza, que beleza. E fora disso, havia um outro problema, que é, como é que a gente vai trazer público a uma livraria maranhense? A uma livraria em geral já é difícil. Correto. Agora, maranhense, há todo um paradigma que as pessoas têm, achem que maranhense é uma coisa chata, ou é só poesia, ou é só... Então, toda a gente já tem a sua etiqueta. E era preciso desfazer isso. Então, pensamos, é preciso criar acasos de encontro. É como as grandes histórias de amor. Ninguém planejou encontrar a pessoa amada. Por acaso, com os amigos, foi convidado a um café e conheceu. Então, a gente pensou fazer a mesma coisa. Vamos abrir este espaço para concertos, música, dança, palestras, para a sociedade civil e cultural, que também não tinham onde se expor. Oficinas. Oficinas, de tudo. Oficinas, de tudo. Cursos, pequenos cursos. E as pessoas vindo para uma coisa, podem vir, por exemplo, para ver uma dança árabe, e vão passar pela galeria, passar pela livraria, porque é obrigatório para entrar no espaço. E enquanto passam, saem, entram, vão olhar, é inevitável olhar, e pode ser que se apaixonem por um livro, por uma história. Olhem um livro sobre a minha cidade. Olhem um livro sobre... E é assim, então a gente tenta criar acasos para criar relações de... Na verdade, você, no processo aí, você tem sido o grande cupido. É, porque é uma história de amor a literatura. Uma história de amor, fazer uma analogia. Ah, com isso aí. Eu ainda tenho um grande projeto aqui, que eu quero implantar, que é o conceito da Embaixada Cultural Maranhense. Que é o seguinte, nós devemos considerar que a cultura maranhense é suficientemente rica para ser o primeiro Estado brasileiro a poder ter uma embaixada, que se desloca uma vez por ano a um país, para mostrar a sua cultura em todos os aspectos dela. Literatura, artes plásticas, artes cénicas. Que beleza! E a ideia é fazer a primeira deslocação a Portugal, três dias em Lisboa, três em Coimbra, três no Porto. Já temos o convite para o segundo ano, quando a gente arrancar a primeira, que é na Alemanha. Na Alemanha, vários centros culturais brasileiros já se mostraram interessados. E a ideia é levar três, quatro escritores que façam lançamentos dos seus livros lá em Portugal, artistas plásticos que levam suas telas, que pintam e que levam de outros colegas também para fazer uma exposição, uma dança portuguesa para mostrar essa ligação, um grupo de teatro com uma peça de teatro. Então, em três dias, você tinha exposição de artes plásticas maranhenses, lançamento de livros maranhenses, peça de teatro maranhense, folclore maranhense, tudo isso para mostrar quanto é rica a cultura maranhense. Mas, por outro lado, eu me sinto extremamente feliz, feliz mesmo, por encontrar uma pessoa que acreditou nessa culturalidade maranhense. Porque nós não temos aqui só poetas, nós temos autores científicos, nós temos autores da história do Maranhão, da história de São Luís, da história do Brasil. Aqui no Maranhão, nós temos autores disso, nós temos novelistas, extraordinários novelistas aqui. Eu vou me lembrar de um, até já morreu, Miratã Teixeira. Nós temos cineastas aqui, nós temos um grande cineasta, gente nova, que é o Frederico Machado. Está surgindo um novo cineasta, que é o Luiz Mário. Então, nós temos realmente essa pléiade, essa quantidade, essa diversidade de pessoas que trabalham com literatura, com arte, com teatro, com dança, com música. Tudo isto é feito sem um centavo de apoio de qualquer instituição pública ou privada. Infelizmente, 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 eu digo isso com toda a necessidade. Infelizmente, mas também vou dizer o seguinte, nós não fomos atrás para pedir, porque eu acho que a cultura não tem que mendigar apoio. A cultura tem que surgir da sociedade civil, como a gente tem feito, fazer as coisas acontecerem, e tem que ser a política vir ao encontro dos projetos da sociedade civil, para dizer em que é que a gente pode apoiar. E é preciso a gente parar também com essa tendência do assistencialismo da cultura, e que acha que a cultura tem que ser sempre financiada, que a cultura tem que ser apoiada. Isso não é bom. A cultura existe independentemente e tem que ser feita. Mas é preciso mandar um sinal claro aos políticos, que eles têm que parar de se servir da cultura e pararem a servir e começar a servir a cultura. O que é parar de se servir da cultura? Existem verbas. A gente não precisa de mendigá-las. Existem verbas. Existem verbas. Só que elas são, como é que eu diria isso em termo português, que é a minha educação mais francesa, detourner, elas são desviadas para fins políticos, através de projetos que o próprio Estado ou as próprias instituições organizam para ir buscar as verbas que normalmente deveriam ir para a sociedade civil, através de empresas que montam projetos, mas que nada mais são que empresas de fachada para retomar outra vez essas verbas. Então, tudo isso é conhecido. Não estou falando nada de novo. Não é deste governo. É de todos. mas é engraçado que a cultura sempre baixa a cabeça porque eles têm a arte de dividir para regnar. Então, dão um bocadinho a este, dão um bocadinho àquele, para calar aqui, calar o outro lado. O que a gente está tentando mostrar e servir de exemplo é vamos nos juntar. Vamos nos juntar, não para pedir, não para reclamar, não para protestar. Mas para mostrar, para fazer. Para mostrar que se pode fazer e que se faz. E que se faz, com ou sem. E eles, se quiserem, venham. Mas terão que vir porque estamos juntos. Enquanto a gente facilitar essa separação que eles próprios incentivam, nem nós vamos poder reclamar aquilo que é o nosso direito de assistência à cultura e vamos continuar a ser um instrumento. Exato. 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 Legenda Adriana Zanotto